Partida Encontrada NÃO EXISTE FUGA Sabe que mapa vai voltar? Mano, parece que a Fracture vai voltar Não tem ideia de qual mapa vai sair Localizando Voltaram meio E quatro pra A Dois meio, dois meio Tem mais um A Na boca do Duto Morri no dash Nossa, f*** eu ganho 5 HP Gerador Tô com 5 HP É um meio preso Não sei onde eu morri mano Gasta um inimigo Esse é da A Abriu embaixo aí mano Passou lá Eles tão indo montanha Abriu dois lá agora Fazer aquele choque de inicio e dar um tiro Parei de B Drone B Posso exportar pra vocês matarem pela smoke Tô chegando Três lá Quarenta e três na gente Recarregando Na terra Quebrei de spot Três lá Não plantaram Tão plantado Tão plantado Tão plantando Bombe Quatro Dois bombe Dois amarela Spike plantado Centro e um no bomb Rúspel Perigo Ninh do Hino Tão plantado 9 Tem um B Tão plantado Jets Chamber Jets Chamber Tem um spot Que eu deixarei ele chegando Tão plantas Tão plantas Tão plantas Encontrei JET AMARELO, CHAMBER LÁ ATRÁS, TRÊS ALI NO AMARELO DARDO DE CHOQUE DARDO DE CHOQUE DARDO DE CHOQUE Mano eu dei 70 DE DARDO EM 4 CARAS 63, 63, 53 e 50 CESTA UM INÍMIL SPITE NA CHÃO, ACV CETEINDA NESSE Tá pra trás já Botei um baita veneno Meio, e meio Tá de meio de Operator, tá meio de Operator, nem vou estrifar mais Dois meio Vou dronar meio Inimigo marcado Comigo aqui dois Vindo lá, vindo lá, eu matei o drone Prisão, prisão Vindo aqui 14 nele Os dois tavam ali já Revelando Arya Não vieram Comigo Tem um aqui, pera, pera, pera Já montei, já montei Já montei Jogador vivo Poxa spray porra Tem tempo sem jogar, chat Não existe fuga Não existe fuga Ativando o drone Inimigo no ar Inimigo no ar Marote Spike plantada Burro Não vou conseguir avançar muito contigo esse round não Cuidado aí Brunando lá Segura Segura no spot Lama na parede É Localizando Tem ult mano pro plant Eu Sou Caçador Vai forçar aqui Baixa aqui, embaixo de mim um Embaixo de você Caí não comendo barro Dois Dois avançado Spike plantado Tem na rena Ah Alho Cora Como que não acertei? Ah Caça um inimigo Ray nasci foi Tô cheio subido Esse ultimo ult foi ruim O que tem mano? Tem 1 Tem a de novo Revelando o área Dronando aí Quebra o drone de vez E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? Os dois aqui, guys. Vou dronar. Tá com cima, tá, vai. K-N1. Taguei, taguei, taguei. Casta um inimigo. Castei geladeira. Tá dando pra B. Vou resetar. 40. Tá babado lá. Ih, caralho. Tô mirando esse... A morte é fria. Ótima vez que eles tinham ult, o solo começou ultando A, tá, Jet? Cuidado. Drona no A. Mano, ninguém tomou o proxy fake, hein? Alô? Tô olhando bem. Comigo já. Levantei a bola. Não existe fuga! ULT pronto no B. É, se eu posso dominar o bomb ou tá, mano. Tá comigo no bomb já. Aqui! Também é nem a G.S. Vai, bom. Tem do bomb. Tem do bomb. Tem do bomb. Tem do bomb. Boa. Mano, eu caí sem saber onde ela tava, velho. Ó, eu spoto, vou cair aqui e dronar, tá ligado? Spot e drone. Ô, Jet Rainer, se vocês fizerem isso aqui por baixo, ó, vocês chegam bem lá, eu acho. Acho que eu vou abrir aqui, tô de xerife. Ok, vou dronar. Decolar. Dois aí, picano. Jet gastou dash, tem mais um. Ficou a Jet. Dois ali. A esquerda, mano. É ele. Acho que a Jet foi pro gerador. Ela morreu, ela morreu. Atrás do bomb é um. Gasta um inimigo. Céu, cinquenta. Tava de milho, cara. Peguei. Vai matar o cara tagado, velho. Ele abriu depois a Jet, mano. Localizando. Estão aqui. Cinquenta na Jet, cinquenta na Jet. Tô cinquenta já. O Renan está, o Renan está. Inimigo no A. 100, 100 no céu. Parece que é bom abrir o... Mais um. 110, 110. Mais um céu. Céu de guarda. Baze, baze. 110 CT. 110 CT. Ativando o drone. Inimigo no B. Inimigo no B. Tô sem bala, guys. Vai. Marada, marada. Comente, comente. Vou tentar plantar, tá, guys? Minha parede vai acabar. Dois, dois. Casta um inimigo. Ct, ct. Margem de trama. Boa. Posso plantar a arma? Isso sim merece uma comemoração. Inimigo no B. Dois, 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 dois. É a Reina e o Chamber. Avançado B. Vamos voltar, ó. Matou a Jett. Dois aqui, dois aqui. Eu sou a Reina. Só a Viper que não tá. Viper deve estar pro meio ou pro A, velho. Localizando. Vai dar embaixo do bombe. Tá perto. Passa o pó, gente. Passa o pó, gente. Passa o pó. Casta um inimigo. Implantar a Jett. Meu Deus, ele meteu o Popping, velho. Oitenta nele, foi. É isso. Caralho. Foi dada a largada. Mas ele tá comendo aí, velho. Tá. Tá lutado. Mic plantada. Ult, pronta. Tô de ult pra jogar. Ah, tá fechada. Dá uma cruzada aqui comigo? Tem aqui. Torreta destruída. Cadê o bombe? Vai chegar. Vai chegar. Vai chegar. Encontrei. Não fica pronto. Arrola. Mano, eu não consegui tirar... Eu vi. Mano, eu tenho ult. Eu vou começar dronando A e se eu tagar eu voltar. Claro. Ativando o drone. Inimigo sinalista. Eu sou o caçador. Ele é que tá... Inimigo do marco. Camer no fundo do bombe. Longagem iniciada. Tem. 90 no chamber. Tem aqui também. Copia eliminado. Tem aqui também. Copia eliminado. Tem aqui. Mais um meio, velho. Ele saiu do ult. Tem aqui. Alarmo boa ao ataque. Tomar um olho aí a gente. Tomar uma mão. Meu Deus. Arrime joga bem, velho. Esse cara. Último jogador vivo. Caça um inimigo. Mais um. Mais um. Mais um. Mais um. Chamber de Operator. Cala a boca. Festa um inimigo. Ah, é muito bom ser carregado, né, mano? Todos nós. Obrigado, obrigado. É louco. Imortal 3, hein, mano?